Alô, alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à Vida de Tatá. Tô começando a fazer esse vídeo assim, do nada. Eu tava gravando outro vídeo, meu cabelo está recém-finalizado. E aí eu tava lembrando que a Dayelen Pamela fez um vídeo contando as verdades sobre o cabelo ruivo e as impressões dela e tudo mais. E aí, como já tem uns dois meses que eu estou com o cabelo dessa cor, achei que seria interessante falar também as minhas impressões, tá bom? Se você chegou neste vídeo agora, aproveita já pra se inscrever. Este é o canal da Vida Crespa Descomplicada, essa é a Vida de Tatá. Eu sou Tatá, tem vários assuntos rolando por aqui, mas cabelo é o que a gente mais fala, tá bom? Também me segue lá no Instagram, porque por lá os conteúdos são diferentes. Bora pro vídeo. Esse vídeo não tem roteiro, tá bom? Eu tô sentada aqui na minha cama e decidi gravar, então é isso que vai acontecer. A primeira coisa que eu queria falar é a seguinte, eu jamais cogitei a possibilidade de ter o cabelo ruivo. Cobre, sei lá o quê. Não queria, não queria. Muitas pessoas me davam, ai, tinge o cabelo e não sei o quê. E eu falava, não, 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 né? E aí, o que acontece? Eu fiz aquele negócio de coloração pessoal e dentro da minha paleta de cores está lá um cabelo meio cobre, enfim. E aí eu falei, caraca, será que dava bom mesmo? Eu falei, deve dar, porque tudo que eu tô testando da minha paleta de cores tá me fazendo ficar mais bonita. Tá, basicamente é isso. Pra mim, eu olho e falo, caramba, deu muito certo. Com tudo, com roupa, com acessório e tal. Por que com cor de cabelo não seria igual? Tem que ser igual. Não tô falando que pra você mudar a cor do cabelo você precisa fazer negócio de coloração pessoal, tá? Não tô falando. Vai do seu gosto, da sua preferência. Porque já tive cabelo rosa, já tive cabelo roxo, loiro, é marsala, enfim, vários cabelos. E cheguei nessa cor aqui e é isso. O que aconteceu? Quando eu vi lá na minha paleta de cores, eu pensei, pode ser que um dia... Aí já mudou o pensamento, tá vendo? Eu falava que não. Mas depois eu falei, quem sabe um dia, não, não, não. Aí o que eu fiz? O cabelo estava castanho, porque eu tinha vindo aí já de um corte químico. Tava tentando lembrar a palavra. Tinha vindo de um corte químico, eu platinei o cabelo, pintei de rosa. Quando eu pintei de roxo, alguma coisa deu muito errado. Na verdade foi com o cabelo rosa. Alguma coisa deu muito errado. Aí eu pintei de roxo, o cabelo tava curtinho, quebrando, né? E aí quebrou demais, ficou muito diferente. Eu falei, vou manter tudo escuro e aí consegui ficar com o cabelo escuro acho que seis, sete meses de 2021, que pra mim já foi uma vitória. Eu não tinha o hábito de ficar tanto tempo com uma cor de cabelo só, mas fiquei porque o meu objetivo era deixar o cabelo crescer. Quando você descolora, independente do tratamento que você tenha, pode ser que chegue um momento que o seu cabelo vai quebrar, né, 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 né. Pode ser, entendeu? Uma possibilidade, assim, bem grande, bem grande. Deixei meu cabelo escuro e aí falei, cara, vou ficar sem mexer, mas não sabia pra qual cor iria. Eu gosto de loiro, eu tive a minha fase loira, eu tive vários tons de loiros, luzes, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu sou do time Beleza dos Sonhos, então eles abriram lá um negócio pra você mudar o seu cabelo com uma questão. E aí eu pedi já 7.4, pedi 7.4 e 12.11, alguma coisa assim. Passei no cabelo e aí ele deu aquela leve clareada, puxando pro marrom, porém foi uma leve clareada, porque o cabelo já tinha tonalizante castanho. E aí aquela leve clareada já foi me mostrando o que eu poderia ter, você entendeu? E aí o que eu fiz? Falei, vou fazer uma cremosada, que é basicamente você misturar o pó descolorante no creme e ver no que vai dar. Descolore o cabelo com menos intensidade, na teoria é isso. E aí tem vídeo aqui no canal, você pode ir lá ver. E aí eu descolori o cabelo e o primeiro cuivo que eu passei foi a 7.4 da Maxton. Foi uma cor que me assustou. Eu, eu, tipo, aquilo ali me assustou. Falei, o que que tá acontecendo? Usei com a OX de 30. E aí eu tive mais ou menos a mesma reação que a da Ellen Pamela. Porque a da Ellen Pamela, no vlog dela, dá pra perceber que ela não se identificou com a cor. E eu meio que tive esse negócio também. Minha sobrancelha é muito preta, meu cabelo tava muito claro. E eu fiquei assim, meio em choque. Descolorei a sobrancelha no outro dia, já achei melhor. Mas mesmo assim, ainda não tava do jeito que eu queria. Peguei então e passei de novo a 7.4 com o OX de 10. E aí deu aquela fechada um pouco melhor. Tá tudo no vídeo, vocês podem ver. Eu passei a 7.4.3. É, sei lá. E aí, com água oxigenada de 10 pra fechar mais o tom. E aí eu achei muito mais bonito. E aí eu comecei a receber mais elogios. E além dos elogios, eu me olhava e falava, caraca, deu muito bom, sabe? Tipo assim, parece que diminuiu minhas olheiras. Enfim, o negócio da coloração pessoal funciona mesmo. E a minha última tintura, o meu último retoque, eu fiz com a 7.644 da Beauty Color, que eu acho que é uma cor que eu quero manter. Eu achei muito bonita. Aqui já tá desbotando, né? Ele ficou assim... Mas ele tinha alguma coisa mais do avermelhado. Eu gostei demais. Ficou bem... É uma cor bem bonita. E aí talvez eu mantenha. Me deram a sugestão da Ígora, acho que é Ígora, né? Pode ser que eu dê uma olhada. Enfim, pode ser que eu mude aí marcas. Eu não tenho muita fidelidade com marca, não. Até eu achar, de repente, alguma que eu me identifique, que eu acho maravilhosa. Enfim, a Beauty Color deu uma leve ressecada no meu cabelo. E aí pode ter sido o estado que o meu cabelo tava, eu tive essa impressão. Mas muita gente deixou nos comentários que com a Beauty Color também teve aí um negócio do ressecamento. Eu tô com toda corcunda. Ai, que nervoso. E aí minhas impressões com o cabelo ruivo. Eu tô gostando da cor, me identifiquei. Não vou falar pra vocês, vou ficar pra sempre com essa cor. Não vou falar porque, né, quem já é inscrito aqui no canal sabe que de vez em quando eu vou lá e me dá uma doida. E deu um monte de cor. Mas, por enquanto, a ideia é manter o ruivo. Até porque você pode brincar bastante com as cores, né? Tipo, um dia seu cabelo pode estar de um tom, você retocou e ele tá de outro tom. Isso é muito legal no cabelo ruivo. Só que uma desvantagem, a coisa que eu achei mais desvantajosa até o momento, é a questão do retoque. Porque se você ficar com o ciricutico, você quer retocar a cada 15 dias. E aí eu tenho a máscara da Amand, de cobre. E ela me ajuda a dar uma sossegada. Então eu passo, parece que volta a vida do cabelo assim. E aí eu fico mais tranquila. Mas que dá vontade de você tingir pra ter aquela cor maravilhosa do primeiro dia da tintura. Dá vontade de você tingir a cada 15 dias. Então você vai gastar mais dinheiro aí com retoques, sabe? Não é aquela cor que você consegue ficar assim muitos, muitos meses sem tingir. Você consegue, né? Mas se você quiser aquele primeiro tom, você vai querer ficar retocando sempre. E isso é uma desvantagem. Quando eu tingi meu cabelo de marsala, foi uma cor que eu gostei muito por muito tempo. Quando eu tingi a de marsala, eu tinha a impressão que nem sempre o cabelo queria absorver produto. Vocês já sentiram isso no cabelo? Me contem, por favor. E com esse ruivo, é uma coisa parecida. E aí o que tá me consolando é o fato, assim, tipo... Ah, descolori, eu vou ter que fazer alguns tratamentos pra corrigir o pH. Sabe? Eu tô com isso na cabeça, tudo bem. E eu preciso cortar. E eu sei que eu vou cortar e não vai resolver 90% do problema. Porque, sabe? As minhas pontas estão precisando ser cortadas mesmo. Quando eu vou finalizar, eu sinto isso. Mas eu sei que não vai resolver tudo. Porque eu não quero cortar, não quero tirar super o comprimento. Eu só quero tirar uma parte do que me incomoda. Porque tem muito mais que me incomoda. Mas agora que eu tô vendo meu cabelo crescer, eu nunca tive meu cabelo desse tamanho sem botox. Sabe? Nunca tive. Então, é uma vida nova e eu quero explorar. E o cabelo crespo demora horrores pra você ver ele crescer. É ou não é? É, então assim, não vou poder cortar muito. Mas vou ter que tirar pelo menos as pontinhas. Então essa questão da absorção do creme, às vezes, o trampo de enluvar mais ali, você vai ter. E por conta da descoloração, eu descolori, né? No meu caso, o cabelo embaraça mais também. E depois da descoloração, sempre que eu faço um processo de descoloração, eu corto o cabelo em seguida, sabe? Depois de um mês, talvez. E aí, tá faltando eu fazer isso também pra eu me sentir mais segura. Então assim, pode ser que você pinte o cabelo de ruivo e você tenha aquele choque inicial. E aí você pode se dar um ou dois dias pra ver se você se acostuma, que foi o meu caso. Você pode dar uma clareada na sua sobrancelha. Minha sobrancelha eu tinha clareado com... com... como que chama? Pó descolorante, tinha clareado, enfim, e tonalizei. E aí eu fui me adaptando, agora a sobrancelha tá escura e eu já não acho que precise mais. Enfim, meu cabelo, eu não tô falando aqui como se eu fosse a Glace Duarte, pelo amor de Deus. Meu cabelo tem muitas partes manchadas, muitas partes manchadas. Eu ainda não acertei pintar a raiz certinho, sabe? Então, sei lá. É... ruivo não é uma cor assim tão fácil de você acertar, entendeu? É mais... é mais comum o cabelo ficar manchado. Mas aí, como o meu cabelo, assim, é uma miscelânea de formatos, tem 4C, tem 4A em algumas partes, 4B a maior parte, enfim... É... dá aquela misturada no manchado e aí eu consigo ficar de boa, tranquilo. Mas se você tem o cabelo, assim, mais liso, mais aberto, pode ser que o manchado te incomode mais, entendeu? Então agora, a minha... o meu próximo objetivo é acertar essa raiz. E eu queria, assim, ter o prazer de conseguir acertar em casa. Então, fiquem de olho aí, que eu vou gravar o processo quando eu for fazer. Ainda não tem um mês que eu passei a da Buticolor. Então, eu vou querer retocar a raiz em casa, com o óxido de 30 mesmo. Não sei se vou usar o mesmo tom, mas vai dar tudo certo. Também quero testar as camaleão aí da vida, capivarinha, raposinha, não sei o que é lindo, lá, 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 enfim... Tem outras marcas também que tem máscaras pigmentantes, então eu estou aí de olho. A minha vontade mesmo era ir lá na Coricacho, em São Paulo, que é o salão da Gleice, e a Gleice arrumar o meu cabelo. Não ia ser top? Mas eu não tenho dinheiro no momento, então a gente vai fingir que isso nem passou pela minha cabeça, tá bom? Vamos ficar tentando arrumar em casa. E aí, cara, tudo que eu vou fazer no meu cabelo eu vou contando aqui pra vocês, ou conto lá no Instagram, então você pode ir lá me seguir. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar. Ah, sim, uma coisa que a Dayelen estava falando no vídeo dela e que é muito verdade, é que você chama mais atenção quando o seu cabelo tá assim, meio cobre, meio vivo, sabe? Então, tipo assim, eu já não sou tão baixinha, às vezes eu dou volume no cabelo, não volumão, né? Porque o cabelo não é desse tamanho, então às vezes eu dou um volume no cabelo e a cor chama atenção. Então, às vezes quando você quer passar mais despercebido, nem sempre dá. Então, se você é uma pessoa que tem muita timidez, de repente até te ajude, né? Pode ser um tratamento de choque, não sei lá. Mas chama mais atenção mesmo. Eu não tô falando assim de pai de conquistar corações, não. Tô falando que chama mais atenção de, sei lá, de qualquer pessoa. As pessoas olham mais, né? Tipo assim, você é um ponto de referência. Eu não mudei tanto os tratamentos que eu sempre fiz. Você pode ver aqui no canal tem várias rotinas que eu gravo, né? E tem as rotinas que eu não gravo. Então, reconstrução, nutrição. Eu tô fazendo mais nutrição, nutrição, reconstrução. Nutrição, nutrição, reconstrução. Não necessariamente nessa ordem, mas assim, eu acabo fazendo mais nutrição do que reconstrução. Vou fazer algumas hidratações também, porque é importante. Mas eu não gosto. E eu também usei esse shampoo aqui, ó. Que eu achei que ele é o menos ignorante, tá bom? Porque qual que foi o shampoo que eu usei no dia desses? Acho que foi o da Kerasiz, que eu amo. É perfeito, deixa o meu cabelo maravilhoso. Mas eu via bastante a tintura indo embora. E com esse aqui da Soul Power, eu não vejo. Então, de repente, né? Sei lá. É interessante você usar algum produto pra cabelo tingido. Pra ajudar a manter a cor bonita. E essa linha de emborrachamento. Então, se você descoloriu, também é legal. E mesmo que você não tenha descolorido, a água oxigenada também, né? Interfere bastante ali na estrutura, no ressecamento e não sei o que lá. Então, você vai precisar cuidar mais do seu cabelo. Então, se for uma coisa que você quiser, de repente você tá usando shampoo baratinho e um potão de escala e tá dando certo, né? Cada um com a sua história. Cada cabelo é um cabelo. Eu só tô aqui dividindo a minha experiência e passando dicas que funcionam pra mim, tá bom? Acabou que esse vídeo ficou maior do que eu imaginava. Fazia tempo que eu não gravava vídeos aqui falando assim. Até a boca ficar seca. Vou até tomar uma água. E aí, eu quero saber se, de repente, faltou eu falar alguma coisa. Tem alguma dúvida? Você comenta aqui ou me manda lá no direct do Instagram. Porque por lá a resposta é mais rápida. De repente, é uma coisa que eu posso responder assim rapidão. Você me pergunta por lá. Mas me deixa aqui alguma sugestão de vídeo também. Se tem uma tintura que você usou e falou, meu Deus, maravilhoso, perfeito. Precisa testar, comenta aqui abaixo. Já tô sabendo da Ígora. Qual foi a outra? Gente, só lembro... Ah, tá. Minha amiga falou de uma color... Color Vivance. Não lembro mais o nome. Vou ter que perguntar pra ela. Mas, enfim, no final, acabou indo pra mais barata mesmo, né? Mas, de repente, eu... Sei lá. Tô numa fase mais abastada. E eu quero testar coisas mais... Então, comenta aqui abaixo, tá bom? Uma máscara pigmentante também. Comenta aqui que eu quero saber. Eu tenho a da Mandy. Minha amiga Suzana, maravilhosa, do cabelo perfeito, que vocês amaram. Ela usa Trisco. Aí tem essas, é... Acho que são mais diferentes. Então, tem a Color Pot, da Beauty Color. Tem a Camaleão. E tem outros aí. Me contem aqui abaixo, uma que você já usou e amou. Eu amei fazer esse vídeo! Falei, falei... Me segue lá no Instagram, por favorzinho. Se inscreve aqui nesse canal pra acompanhar aí a saga do meu cabelo ruivo. Acabei de lembrar que eu não respondi um direct lá. Vou responder lá agora. Deixa o like nesse vídeo, por favor. Muito obrigada por ter assistido. Você é icônico. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. E tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri